MULATA Destaca a MULATA Que vive ao som da sua melodia Faz-se noite ou faz-se dia Ela vive com poesia MULATA O que não tem desacata É esperança que tem desde criança É sonho de sol e tem muita graça Mais um dia menos dia todos vão saber O que lhe fez acreditar é apenas amar Mais um dia menos dia todos vão saber O que lhe faz sorrir é apenas viver MULATA O que não tem desacata MULATA Por onde passa se destaca MULATA Que vive ao som da sua melodia Faz-se noite ou faz-se dia Ela vive com poesia MULATA O que não tem desacata É esperança que tem desde criança É sonho de sol e tem muita graça Mais um dia menos dia todos vão saber O que lhe fez acreditar é apenas amar Mais um dia menos dia todos vão saber O que lhe faz sorrir é apenas viver MULATA O que não tem desacata MULATA Por onde passa se destaca MULATA Que vive ao som da sua melodia MULATA É a vida E anda descalça Sente bom Como um bombom MULATA É a vida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um dia, menos dia, todos vão saber O que lhe faz sorrir é apenas viver Mais um dia, menos dia, todos vão saber O que lhe fez acreditar é apenas amar no batal